Mais uma vez, aumento no preço dos combustíveis, mais uma vez a gasolina subindo 15 centavos, o diesel, já o diesel, 56 centavos, e eu não tenho mais, eu vou confessar para você, mas paciência nenhuma, a menor paciência para ouvir tantas e tantas justificativas, porque não tem solução. Vários produtos, aliás, são transportados por caminhões. Quem tem transportador e está reduzindo essa margem de lucro para se manter no mercado, é um caos total, completamente lamentável. Balança, balança aí, ó. O mês de março já se despede com mais um aumento no preço dos combustíveis. Já é a sexta alta só neste ano. Dessa vez, o percentual do diesel disparou, chegando a atingir 10%. A explicação para os valores dispararem é a instabilidade do mercado internacional, que, consequentemente, repassa o preço atualizado para os distribuidores. A gente tem que entender que é um mercado que é muito complexo. As empresas, em especial a refinaria, ela compra parte do que ela precisa para produzir o combustível que a gente vai utilizar, ela compra no mercado internacional. O conflito Ucrânia-Rússia mexeu muito com os preços no mercado internacional. E aí, quando a empresa que está aqui no Brasil vai comprar, vai lá no mercado internacional comprar, ela compra por um preço que é mais alto e, em algum momento, esse valor mais alto chega para o consumidor. Com esse aumento, vários segmentos também vão ser fortemente atingidos. A exemplo das transportadoras. O empresário Neidazio Rabelo falou que, com esse aumento, o setor já está praticamente sem lucratividade. Isso só vem colaborar para que as empresas transportadoras, que hoje vivem praticamente sem lucratividade, com custos muito elevados, em função não só do diesel, mas também dos derivados de petróleo. Lembrando que uma transportadora de caminhões, ela tem o óleo combustível do motor, demais serviços a serem emprestados, e isso colabora com o aumento do custo das cargas. O grupo árabe, que atualmente gerencia a refinaria de Matarip, na Bahia, divulgou os últimos reajustes válidos desde o dia 26 de março. O valor da gasolina foi reajustado em 15 centavos. Já o do diesel chegou a atingir 56 centavos a mais. A revenda está bastante preocupada com a celeridade desses reajustes. Como nós não podemos comprar diretamente das refinarias, nós só podemos comprar das distribuidoras, a partir da atualização dos estoques das distribuidoras, esses reajustes devem chegar nas bombas, e como os preços são livres, cabe a cada revendedor, de acordo com a sua estrutura de custo e dos seus estoques, fazerem esses repassos para as bombas. As cargas, elas têm um papel fundamental na formação de preço dos produtos, ou seja, gerando inflação. Isso nos preocupa muito, porque mesmo com um patamar alto de inflação, esse custo do transporte pode colaborar para aumentar mais ainda. A expectativa é que o dólar caia para que se tenha poder de compra. É difícil fazer previsão, porque aí você tem efeito dólar, que está baixo, mas pode subir a qualquer momento. Você tem efeito a crise Ucrânia-Rússia, que ninguém sabe exatamente quando vai acabar e como vai acabar. Enquanto a gente tiver toda essa instabilidade no cenário internacional, o Brasil vai tendo essas oscilações nos preços de produtos que estão vinculados ao mercado internacional.